Música Associação Empresarial das Mulheres de Timor-Leste Russo-Governo Atulabele Cria Discriminação Bapreço entre BIS Damri e BIS Babadog Express Música Governo de Russo e Ministério do Transporte na Comunicação Assim acordo com a BAS Damri A atual operação entre CUPAM e Timor-Leste Mas BIS Associação Empresarial das Mulheres de Timor-Leste Lá concorda Baira o Governo Indonésia no Governo Timor-Leste Halo discriminação bapreço entre BAS Damri no Babadog Express BIS Transborder BIS Transborder é entre Indonésia e Timor-Leste E a gente tem que ir a atender com o acordo com o governo Timor-Leste Halo do Ministério do Transporte Governo Timor-Leste e Governo de Indonésia Halo E a gente tem que ir a preparar coche BIS e a gente tem que ir a Hala E o objetivo comercial de turismo entre Indonésia e Timor-Leste E a gente tem que ir a responder com o governo Indonésia E a gente tem que ir a operador com a companhia Damri E o que a gente tem que ir a trabalhar com o governo Indonésia E a gente tem que ir a responder com o governo Indonésia e Marinari e isso é o que acontece com o Babadoc Express. E o Babadoc Express é o que acontece com ele, e depois com ele, com ele e com ele. Além disso, o presidente AEMTL explica quando a batalha terminal se há processo de discussão entre o terminal Kupan-Indonesia e o Timor-Leste. E sobre o fato de que o terminal BEMAK está separado, o governo de Indonésia prepara e o Timor-Leste, o governo do Timor-Leste prepara. E a informação que a gente tem, que a gente tem que usar esse terminal para o BEMAK para a BEMAK e o Porto Dili. O tratado é o tratado de Ita, o tratado de indonésia e o indonésia é o transporte e fornecimento de ruas. Então, o tratado é o tratado de concordância de Ita que se agri entre a nação rua, o tratamento de BEMAK entre a Indonésia e o Timor-Leste. O pedido para a indonésia é a diferença entre o preso. O caso de que a indonésia é a diferença entre o preso, e a condição e facilidade para a indonésia. Mas o presidente AEMTL seguiu a discussão no Brasil, e o partido do Timor-Leste, a gente concorda com o partido. O presidente AEMTL pediu a ele para o governo, para que a indonésia é a diferença entre o preso e a indonésia. Então, a gente vai partir para a indonésia e submeter o preso para a indonésia para a indonésia e para a indonésia e para a indonésia. Antes de que o ministro do Transporte e da Comunicação explica, o governo promove e não cria condição para o empresário Timor-Leste. Também tem que usar a oportunidade de rodar a atividade e a economia do requisito administrativo no técnico legal. Juliana Pereira, Tito Silva, GMN